Na última quinta-feira, dia 11, a Polícia Civil de Mineiros prendeu a dona de uma faculdade particular de medicina e mais duas diretoras da unidade. A suspeita, segundo o delegado Tiago Escandolheiro, é de que ao menos dois alunos compraram vagas no curso de medicina. De acordo com as investigações, os dois alunos, que não foram presos, pagaram a quantia de R$ 130 mil para ingressar no oitavo período da faculdade. Eles fraudaram documentos de histórico escolar brasileiro. Os dois, que irão responder ao processo, foram transferidos do Paraguai. Os dois alunos já estavam atendendo em unidades de saúde do município de Mineiros. Ao delegado, eles confessaram que pagaram para ingressar no curso. A dona da faculdade, assim como a diretora-geral e a diretora do curso de medicina, foram presas com medidas preventivas de cinco dias. A Polícia Civil também realizou apreensões de documentos na faculdade. Em nota divulgada ontem, dia 12, a faculdade disse que a instituição é vítima de ação criminosa de uma quadrilha especializada que atua não somente no município de Mineiros, mas em outras cidades. A faculdade conclui ainda que continuará contribuindo com as investigações, uma vez que, abre aspas, identificar e punir os culpados por qualquer fraude é de total interesse da instituição. Fecha aspas. Fecha aspas.